Na rua eu já tô de uns dias vivendo uma solidão pior fase Eu me encontro vazio, sem rumo pro meu coração Tudo que perdi faz parte, mas não tava preparado Com o barco do amor, senti sua falta Minha cama se encontra do jeito que você deixou Dois passos do Guara no bolso, me sinto o Superman quando eu tô com as do S O meu coração é teimoso, eu tentando te esquecer, ele nunca esquece Sentimento é doloroso, mesmo com as putas jogadas o coração padece Só que dessa vez a tristeza não vai tomar conta mais de mim Na garagem ainda tem sua vaga, no contato seu nome não muda A aliança ainda tá guardada, cê foi embora com a minha blusa da Louis Vuitton Como faz pra esquecer seu cheiro, talvez deve existir algum jeito Tá doendo e tá corroendo o peito do balão Na Fá, na Fá, na Fá, a minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Mas eu me encontro na Fá, na Fá, a minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada Não é que nem gostem Um novo dia de sol Jogo uma lancha em alto, uma nota de cenozol Escapa a fase, as piranha, fica bem mais próxima da tropa Sem medo, hoje eu briguei com a cunhada Preciso de algumas pra fugir do apego Pisando caro calçado Fumando o famoso giro E do nada deu meia-noite, uma ligação urgente do bululu Disse que desmi com algumas doenças e que precisava se distrair um pouco Por mais que elas são vazias, não é que eu não queira São consequências desse mundo Na rua eu tô de um dia com a solidão, só que o coração em busca de um rumo Separei daqui, não queria nenhum tipo de bem material Mas a vida é assim, não adianta manter uma relação quando tá mal Já sabia que ia dar errado, mas fui persistente por algo banal Tem um dia que eu tô torrando minha grana com as putas pela capital Mas eu me encontro na fara, na fara A minha vida tá mó salada, salada Perdido com algumas pela madrugada A minha vida tá mó salada, salada É o que nem gosta, hein, mano Eu perdi a conta de todas as vezes que faltam do beijo Eu tô com o parreiro e poder estralar Poder estralar Ou quando a Mercedes passou e os dei Acompanho o crente que ia conquistar Ou ia conquistar Sei lá se é parte do processo regresso que meu bonde vai ter que enfrentar Só visa biscomédia que se nóis tromba pela rua Cês tão engajados Fá o seguinte, passa os piquem macho Taca nas gacha pra ver se vai dar pão Fá o seguinte, liga os passaportes Dojajé de Gauss e Powery na mansão Papo tá igual político, pouca sem vídeo Segura que nóis tem munição Papo tá igual político, pouca sem vídeo Segura Pica de lá de ating Tio papé de maloca Fumando a pura califa Que doente gosta Piripa que deu na mídia Quando a traqueca trata Viu que é nóis que tá nas pistas E lá tamo os fato Pica de lá de ating Tio papé de maloca Fumando a pura califa Que doente gosta Piripa que deu na mídia Quando a traqueca trata Viu que é nóis que tá na pista Relatando Ela sabe dos meus meados Ela sabe onde tá as pés Ela sabe do que eu não gosto Por isso que ela me traz Ontem parei no vitrine Consigo comportar de longe Joguei meu passado fora Ritmo de vagabundo Aprendi lidar com situações Coração de vida louca Vem teu corpo na memória Sinto que eu sou da tua boca Não se pica, não se bate A gente briga toda hora Mas quando você tá longe A saudade ventona Logo logo eu vou voltar Mas por enquanto eu tô com as primas Jogadão no mundo Sem voltar pra casa Horizonte do Godin Tem mais de cinco pra cada América Pai América Pai Só uma por um É que a minha ex E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo ela me amar Porque nós pega bolado América Pai América Pai Colar siliconada E arrume o seu cantinho Alô Godin Alô Godin Deu um salve no radinho Cinco horas da manhã Vai encostar na Revoade Compreensão Compreensão Eu tive com a sua decisão Tipo um final de filme de amor Acabou Punto final Eu voltei pra Revoada E o jet tá mil graus Domingão Vi que Barcelona Jet de patrão O moleque não pulsa vai Aliado no carrão Quem diria nós Hoje os menor tá boizão Minha ex tá me ligando Recusa outra ligação Vida mansa Ela me pede lança Junto com amiga no bairro Essa putinha malandra Tava na França Voltou pro Brasil E tá no corre Mas eu me encontro na fara Na fara A minha vida tá mó salada Salada Perdido com algumas Pela madrugada A minha vida tá mó salada Salada É que nem gosta hein Eu prefiro pra a minha vida Eu prefiro pra jogar E o jogador A melhor tá mó salada Eu prefiro pra a minha vida Eu prefiro pra jogar Essa putinha Eu prefiro pra jogar